Música Oi, eu sou a Ana Paula e esse é o canal do blog Mudei de Ideia. O vídeo de hoje vai ser o primeiro de uma série de três vídeos curtinhos que eu pretendo fazer com três dicas sobre como aproveitar o tempo quando acontecem pequenos imprevistos no trabalho. E para o primeiro imprevisto de hoje eu coloquei um sem sistema. Se por um acaso seu sistema caiu, você não tem como trabalhar e de repente parece que tudo que você tinha de pendente para fazer depende do sistema. Quem se identifica? Pois então, quando você estiver nessa situação, tem outras três coisinhas que você pode fazer além de reclamar. A primeira coisa delas é arrumar a sua barra de favoritos no seu navegador, porque a maioria das pessoas que eu conheço costumam ter uma barra de favoritos bem tumultuada. A minha, particularmente, eu costumo arrumar com pastinhas e tal, mas eu ainda tenho uma pastinha que eu coloco lá ler depois e ela fica lotada. E aí, quando eu tenho intervalo de uma coisa para outra, eu sempre tento rever que os links eu deixei marcados lá para ler depois e reclassifico nas devidas passas ou se não realmente deleto. Então, se você está sem sistema com a internet, é uma ótima oportunidade para você dar uma arrumadinha nesses favoritos. Uma outra coisa também que você pode fazer sem sistema, porém com a internet, é arrumar a sua caixa de e-mails. Eu vejo várias pessoas falando que está cheio de e-mail atolado, que a caixa é lotada, chega aqueles e-mails te propagando que você não deleta e vai juntando com os importantes e quando você precisa procurar alguma coisa, você fica voltando e está aquela bagunça. Então, assim, arrumar a caixa de e-mails todas é uma coisa que dá um trabalhão. Eu demorei alguns meses, para te falar a verdade, para terminar de deixar a minha caixa limpinha e hoje na minha caixa de entrada só tem aquilo que eu estou aguardando resposta ou dependendo de responder. Depois de resolvido, a minha caixa fica vazia. Só que isso é uma coisa que você tem que balejar e fazer com o tempo. E aí, quando você está sem sistema com a internet, é uma boa vontade para você já dar uma arrumadinha nisso aí e depois com o tempo você vai pegando o jeito e depois de um tempo você vai ver, assim, que de repente sua caixa vai estar arrumada, aproveitando essas pequenas falhas de sistemas aí e até em outros intervalos que você estiver aguardando uma coisa ou outra, você dá uma arrumadinha nessa caixa que em algum momento ela vai ficar arrumada, certo? E a terceira dica é essa que você está fazendo agora, assistir vídeos de produtividade, gestão de tempo e com dicas de organização que vai te ajudar no seu serviço ou no seu dia a dia. Então, você pode procurar tanto vídeos quanto blogs. Eu costumo falar vídeo porque o vídeo costuma ser mais rápido e mais prático. Costumo, às vezes, você precisar de algum aplicativo que alguém recomendou e você não teve tempo de olhar ainda, como faz alguma determinada coisa, uma coisa que você está querendo implantar de novo no serviço, você ouviu dizer, mas não sabe como que é. Então, dá uma pesquisada nos vídeos que você já vai ganhando tempo, porque conhecimento nunca é demais e nem ocupa espaço. E aí, quando o seu sistema voltar, você vai ter várias ferramentas para poder trabalhar melhor e ter seu dia mais produtivo, não é verdade? Então, é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado dessas dicas. Aproveita para se inscrever no canal, caso você ainda não seja inscrito. Dê um like para ajudar na divulgação desse vídeo. Compartilhe com seus amigos para ajudarem a eles a serem pessoas mais produtivas e organizadas também. Beleza? Então, é isso. Um beijo e até o próximo vídeo.